Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e o tema de hoje é 10 dicas para você ter a melhor saúde mental e emocional da vida ao passar por esse período de quarentena. Detalhe, sem precisar ir a um psicólogo e olha que eu sou psicóloga e olha que esse canal é um canal de psicologia aplicada à vida. Então, inclusive, o conteúdo que eu vou compartilhar com você aqui nesse episódio é baseado em ciência, em pesquisas da psicologia e também de outras áreas. Bora para o conteúdo de hoje. Como eu te disse, nós teremos 10 dicas e, obviamente, eu deixei a décima dica, assim, a mais uau de todas, a cereja do bolo. Eu não gosto de cereja, o morango do bolo, porque se realmente você seguir o que eu vou te passar nesse episódio, nesse vídeo, mas o décimo passo você não fazer, talvez não valha de nada. Então, sem mais demoras, vamos para a dica número 1. Cuidado. Cuidado com o excesso de informação. Nós estamos vivendo num período onde informação, mais do que nunca, é extremamente importante. Se você não tiver a informação correta, você pode fazer algo de uma forma, colocar a sua vida em risco e a vida das pessoas ao seu redor em risco por um simples, por exemplo, não lavar as mãos, não utilizar uma máscara. Então, assim, informação é importante? É muito importante. Mas cuidado com o excesso de informação. Busque um canal de informação aonde você confia e é lá que você vai ter as informações atualizadas. O resto, principalmente o grupo do WhatsApp, que tende a mandar um monte de fake news. Eu não sei você, mas eu recebo um monte de fake news nos grupos do WhatsApp que eu participo. Cuidado. Então, assim, foque em uma fonte de energia, o resto esquece. Dica número 2. Cuide das suas emoções. Por que, Gi, cuide das emoções? Porque as nossas emoções, elas interferem no nosso corpo e o nosso corpo interfere nas nossas emoções. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa quando tá com fome, tá com muita, muita fome, faz tempo que ela não come. Ela fica mais irritada ou menos irritada? Mais irritada. Então, o nosso corpo interfere nas nossas emoções. Do mesmo jeito que as nossas emoções interferem nos nossos corpos. Exemplo, a pessoa tá super irritada e estressada e ela vai lá e ataca a comida ou ela perde o apetite. Então, nesse caso, a gente tem as emoções influenciando no nosso corpo. Então, você precisa, sim, cuidar das suas emoções, perceber quando você não está bem, perceber o que é que te faz sentir-se bem e repetir isso mais vezes. Pra cuidar das suas emoções, eu vou te passar três dicas, que, inclusive, eu utilizo muito e ensino os meus alunos do meu curso online Minha Melhor Versão, que é um curso de desenvolvimento pessoal, a também fazerem. A dica número um, ela é a seguinte. Ouça música. Família, uau! Música tem o poder de mudar o estado emocional de uma pessoa. Por exemplo, você vai assistir um filme, tem a música do suspense, tem a música do romance, tem a música pra tudo. E com a gente, no dia a dia, não é diferente. Então, a música, ela tem o poder de mudar o seu estado emocional. Comece o dia ouvindo música. Uma música que te dê energia, uma música que te anime, uma música que traga à tona a sua melhor versão, sua versão grata, sua versão motivada. A música, ela é tão séria, tão séria, que tem pesquisas que comprovam isso. E exemplo é que o fato, é o fato de que atletas olímpicos não podem fazer as provas ouvindo música. Por exemplo, um atleta de ciclismo, ele não pode fazer a prova ouvindo música. Porque pode ser que ele esteja exausto, cansado, querendo desistir. Mas se ele ouve uma música que dá pra ele energia, ele termina a prova. Música chega a ser considerado doping. Então, ouça a música porque ela vai influenciar no seu estado emocional. Segunda dica. O que é que te abastece? O que é que renova suas energias? Assim como um celular, pra ele funcionar, ele precisa estar recarregado, ele precisa de bateria, você pra funcionar precisa estar recarregado. As suas energias precisam estar cheias. Então, o que é que faz você se sentir repleto de energia, de gás, de motivação? Coloque essas ações na sua lista diária. Terceira dica. Eu sei que durante o seu dia você não vai conseguir fazer só o que você gosta. Você também vai ter que fazer uma atividade ou outra que não te dá muito prazer. Mas ao fazer essa atividade que não te dá tanto prazer assim, coloque uma outra junta sempre que possível que te dê prazer. Eu vou te dar um exemplo bem clássico. Nesse período de quarentena, eu estou trabalhando praticamente 100% home office. E eu dava treinamento numa empresa num dia, no outro numa outra, e viajava e não sei o que. E agora só dentro de casa. Está sendo bastante desafiador. E, obviamente, eu não tenho mais uma pessoa pra vir me ajudar. Fazer faxina, passar roupa, lavar roupa. Então, eu estou envolvendo a família inteira pra fazer isso. E passar roupa, quem passa normalmente sou eu. Eu não gosto de passar roupa. Você gosta de passar roupa? Eu não gosto. Pra mim é praticamente uma perda de tempo. Eu gosto da roupa passadinha, bonitinha, mas não gosto de passar. Então, o que eu faço? Quando eu estou passando roupa, eu ouço um podcast, eu assisto um vídeo que eu gosto. Às vezes, até uma série que eu goste. Então, aproveite o seu tempo. Aquilo que você não gosta muito de fazer, acrescente algo que te dê prazer e some as duas atividades juntinhas. Dica número 3. Como eu falei pra você, emoção influencia no corpo, corpo influencia na sua emoção. Vamos falar de cuidar desse corpito lindo que Deus te deu. 6 orientações pra você cuidar do seu corpo. Primeira delas, hidrate-se. Nosso corpo é feito na sua maioria de água. E 75% da água que você ingere vai pro seu sistema nervoso central. Pro seu cérebro. Vai pros seus neurônios. Ou seja, uma dor de cabeça, uma dificuldade de concentração, uma irritação, um nível de estresse a mais, dificuldade pra dormir, pode ser falta de água. Então, hidrate-se durante todo o dia. Ai, eu esqueço de tomar água. Gi, coloca o seu celular pra despertar. No começo, eu tinha muita dificuldade pra tomar água. Passava o dia e falava, esqueci de tomar água. E meu celular, aparecia lá um lembrete, cada duas ou dependendo, três horas, escrito, beber água. E eu ia lá e bebia água. Segunda orientação. Faça atividade física. Ai, eu não gosto. Não importa, faça. O seu corpo, ele é feito, repleto de articulações. E ele foi feito pra se movimentar. Cada articulação do nosso corpo foi feita pra se movimentar. Então, ao longo do dia, coloque momentos que você vai ficar em pé, que você vai se movimentar, que você, de repente, vai se movimentar ouvindo uma música. E, se possível, logo pela manhã, pra preparar todo o seu corpo, pra aquecer todo o seu corpo, faça atividade física. Pule corda, faça polichinelo, peça orientação pra um profissional. Eu não sei o que você vai fazer. Mas faça atividade física. Sério. De lambuja, além de você ficar mais em forma, mais desperto, mais animado, você vai ficar mais feliz. Porque quando você movimenta suas articulações, você ativa a liberação de serotonina e endorfina no seu corpo, que são neurotransmissores do bem-estar e da felicidade. Se você ainda fizer atividade física, ouvindo uma música que te dê prazer, você vai liberar dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Ou seja, faça atividade física e ainda ouça música. Terceira orientação, use máscara. Ai, eu não gosto. Ai, me dá falta de ar. Você vai na padaria. Você vai na esquina da sua casa resolver um troço. Você vai trabalhar. Não importa. Use máscara. Nós, brasileiros, vamos ter que nos adaptar, nos acostumarmos a usar máscara. É pro nosso bem. É pro seu bem. É pro bem da pessoa que você mais ama na sua vida. Pensa a pessoa que você mais ama na sua vida. É pro bem dela. Use máscara. Quarta orientação. Lave as mãos. Lave as mãos, pelo menos, a cada duas horas, principalmente, se você estiver em um ambiente fora da sua casa. Você tá indo trabalhar. Lave a mão a cada duas horas. Mas não é aquela lavada mequetrefe, não. Lave a mão direito, entre os dedos. Tire o anel pra lavar a mão. Tire o relógio. Lave meio que o punho aqui. Capriche. Com sabão. Água com sabão. Eu falava assim pros meus filhos quando eram pequenos. Ah, vem almoçar. Lave a mão. Lavei. Com sabonete. Ai. Lave a mão com sabonete. Capriche. Dito em um ambiente que não dá pra lavar a mão. Próxima orientação. Use álcool gel. E muito cuidado. Se você for utilizar álcool gel, pelo amor de Deus, não na cozinha. Não no lugar onde você vai ser exposto ao fogo. Só que o álcool gel, ele quebra assim um galhão nesse combate ao coronavírus, no Covid-19, pra que a gente não espalhe tudo isso, pra que as pessoas que a gente ame não morra dessa... dessa coisa. Se você não puder lavar as mãos, use álcool gel com cuidado. Última orientação pra você cuidar do seu corpo. Saiu de casa, foi trabalhar, foi no mercado, chegou em casa, arranca a roupa inteira, já põe na área de serviço pra lavar. Se possível, já põe pra lavar e vai tomar banho. Capricha no banho. Homens que usam barba, lave bem, porque ele pega nos pelos e isso pode contaminar. Às vezes você não vai ser afetado, mas a pessoa que você chegou em casa e deu um beijinho nela, de nada pode ser afetada. E falando em cuidar de si mesmo, aproveite. Esse canal que você tá assistindo agora é um canal de psicologia aplicada à vida. Aproveite todo esse conteúdo pra você se desenvolver. Lembrou de alguém que esse conteúdo possa ajudar também? Compartilhe. Pegue o link e compartilhe. Vamos ajudar as pessoas a se cuidarem nesse momento. Agora, é a sua primeira vez aqui, seja super bem-vindo, aproveita pra se inscrever. Esse é um canal de conteúdo gratuito. Praticamente todos os dias tem a publicação de um conteúdo gratuito pra você. Ele é gratuito pra você porque tem uma empresa por trás disso tudo patrocinando esse conteúdo, que é a UAU Desenvolvimento Humano. Então, já deixa aí nos comentários hashtag gratidão UAU. Aproveitando, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link do site gizquierdo.com Lá tem muito mais conteúdo pra você se desenvolver, tem artigos, tem livros pra você fazer o download gratuito, tem teste pra você descobrir como é que tá a sua autoestima, tem vários materiais lá, o link tá aí pra você. Dica número 4. Use o seu tempo a seu favor. Tem gente que fala assim, ah, tempo é dinheiro. O tempo não é dinheiro, o tempo é vida. Dinheiro você perdeu, vai lá, trabalha, ganha outro. Vida, não. Use o seu tempo a seu favor. Você tá mais em casa? Aproveita pra organizar o seu armário, pra organizar a sua gaveta. Inclusive isso é super terapêutico. Aproveita, coloca uma música lá ou um vídeo pra você assistir pra já aproveitar e se colocar no estado emocional positivo e se desenvolver. E além de organizar as suas coisas, faça coisas que você goste, faça coisas por você e pelas pessoas que você mais ama. Você gosta de ler? Tire um tempo pra ler. Você gosta de assistir um filme? Tire um tempo pra assistir um filme. Você gosta de montar a quebra-cabeça? Tire um tempo pra montar a quebra-cabeça. Ah, Gi, o que eu gosto mesmo é de viajar. Esse vai ter que esperar um pouco. Quanto mais você se cuidar agora, mais rápido você vai viajar, por exemplo. E ó, falando em fazer coisas que gostam, eu gosto muito do like. Deixa o like aí nesse episódio. Quinta dica. Controle o que você pode e o que você não pode e deixe de lado. Pra nós, seres humanos, ter controle das coisas é super importante. Isso nos dá estabilidade emocional. Agora, não queira controlar o que você não tem controle. O que você tem controle? O que você vai fazer no seu dia? Seus pensamentos, suas emoções? Controle. O que você não tem, deixa pra fora. Deixa de lado. Seja resiliente. Resiliente é a arte de sofrer pressão e voltar o seu equilíbrio interno. Inclusive, se você fizer tudo o que eu te orientei nesse episódio, vai te ajudar a ser mais resiliente, a resgatar o seu equilíbrio interno mais rápido. não queira controlar o que você não tem controle, porque se você fizer isso demais, assim, seu nível de estresse vai lá pra cima. E eu não sei se você já assistiu os episódios do canal que eu falei sobre estresse, mas vou te dar um spoiler, tá? Vou por um card aqui ou o link desse episódio de estresse na descrição, mas assim, eu vou te dar um spoiler. Estresse mata neurônio. E uma vez que seu neurônio morreu, amor, já era. Estresse baixa imunidade. A única coisa que você não quer agora é ficar com a imunidade baixa. né? Então, controle o que você pode, o que você não pode, tudo bem. Inclusive, fala pra mim, qual o seu nível de estresse nesses períodos que estamos vivenciando? Comenta aqui, zero, tô de boa, dez, tô estressado. Sexta dica, estabeleça uma rotina. Olha só, eu disse estabeleça e não tente estabelecer. Porque se eu falasse pra você, amanhã de manhã, sete horas da manhã, vamos fazer uma call comigo, uma ligação aqui, viu? WhatsApp, FaceTime, você fala, ah, vou tentar. Eu já sei que a chance de você me dar o cano é grande. Não tente, faça, estabeleça uma rotina. Que horas você vai acordar, o que você vai fazer depois? Planeje o seu dia com a agenda, hora pra começar, hora pra terminar. de não consigo fazer isso, eu tô tão ansioso que eu não consigo. Beleza, o que você vai fazer então? Vai planejar o seu dia pra cada duas horas. Então, eu vou acordar às sete da manhã e das sete às nove é isso que eu vou fazer. Vai lá e faça. Planeje as outras duas. Vai lá e faça. E assim sucessivamente. Essa técnica da psicologia chama aproximação sucessiva. Funciona, mas estabeleça uma rotina pro seu dia e cumpra. Dica sete. Se você tá fazendo algum tratamento em especial com algum remédio que seja psicofármaco, um ansiolítico, um antidepressivo, não pare o seu tratamento. Não é hora pra parar nada. Ah, eu faço um tratamento pra diabetes. Não pare. Converse com o seu médico, faça teleconsultas, o conselho de medicina já aprovou, mas não pare nenhum tratamento agora. Dica número oito. Desenvolva-se. Aproveite esse período pra você se desenvolver. Não vai durar pra sempre. Vai ter consequências? Vai. É uma situação grave? É. É mundialmente grave em algumas situações muito graves. Eu não sei se você já viu as notícias, mas em Nova York, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem mais lugar pra enterrar as pessoas em uma única vala. Estão enterrando vários corpos. Ah, mas isso aqui tá acontecendo longe de mim? Ah, é? Piscou, amigo? Tá aí na sua vizinha. Então, não brinque com isso. A situação é séria. É séria, mas vai passar. Vai passar com consequências? Vai. E você precisa estar pronto pra isso. E você precisa estar preparado pra isso. Então, usa esse tempo pra se desenvolver. Sério, vai lá no site gizquerdo.com. Lá tem muito conteúdo gratuito pra você se desenvolver. Se você quiser algo mais profundo, organizado, um passo a passo, lá eu explico todos os cursos que nós temos online. Inclusive, nesse período de quarentena, tem curso com mais de 60% de desconto. Pra quê? Pra ajudar você nesse momento. Eu entendo que nós estamos num momento delicado, inclusive financeiramente, e que a gente tem que se precaver. Só que desenvolva-se. Não perca esse tempo sem se desenvolver. Dica número nove. Peça ajuda. Não tá bem? Converse com alguém, converse com a sua família, converse com alguém da empresa, peça ajuda. Se essa pessoa não foi hábil o suficiente pra te ajudar e você realmente precisa de um profissional, apesar do título desse episódio ser 10 dicas, nananá, sem precisar de um psicólogo, se você perceber que as suas emoções não estão melhorando, mesmo tendo aplicado tudo que você aprendeu aqui, não existe em pedir a ajuda de um psicólogo. Décima e última dica, e como eu te falei, é o moranguinho desse bolo todo. Estamos num momento de distanciamento social. E não de isolamento social. Você não está isolado. Você não está sozinho. Existe uma comunidade toda, existe uma família, um time ao seu redor, torcendo junto com você, vivenciando tudo isso junto com você. use a tecnologia para se conectar com as pessoas. E eu vou terminar esse episódio com um desafio. O desafio, hashtag, eu te amo e sinto a sua falta. Quem é que você está sentindo falta? Quem é que você ama muito? Declare-se para essa pessoa. Podemos sim estar distantes fisicamente, mas podemos sim estar muito próximos emocionalmente. Escolha três pessoas que você ame e que você está sentindo falta dessas pessoas. Mande esse episódio para ela e mande junte um áudio. Deixa lá a hashtag eu te amo e sinto a sua falta. Queria muito ter você aqui junto comigo para te abraçar, para olhar nos seus olhos e dizer o quanto que eu te aprecio, o quanto que eu te amo, o quanto que você é precioso na minha vida. E eu quero dizer agora, no final desse episódio, pessoas que eu estou sentindo muita falta de abraçar, muita falta de estar juntinho fisicamente. só que olha que louco, eu converso mais com essas pessoas agora, no período de distanciamento, do que quando a gente não estava. Uma delas é minha mãe que mora longe de mim. Mãe, eu amo você, eu te admiro e eu estou sentindo a sua falta. Duas delas são meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, minhas irmãs, todas mais velhas do que eu. Obrigada por tudo que vocês fizeram comigo, a irmã caçula me ajudar, ajudaram a cuidar de mim, ajudaram na minha formação, amo vocês e sinto muito a sua falta. E terceiro, eu quero falar para os meus amigos. Eu não vou falar um nome aqui porque senão eu posso ser justa com um e injusto com o outro, mas se você é meu amigo e estamos distantes fisicamente, saiba que eu sinto a sua falta e eu queria muito poder te abraçar, olhar bem nos seus olhos e dizer o quanto eu te amo e te aprecio. Como não dá para fazer isso presencialmente, eu encerro esse vídeo dizendo eu te amo e eu te aprecio. Agora, família Uau, é a sua vez de fazer o mesmo. Estamos distantes sim, isolados não.